Os ligamentos cruzados, como o próprio nome diz aqui, eles ficam cruzados aqui no joelho. Então está aqui o ligamento cruzado anterior, anteriormente, e aqui o ligamento cruzado posterior, posteriormente. Então perceba aqui que o ligamento cruzado anterior, ele se projeta da parte medial do cônjulo femoral lateral até a parte medial do cônjulo tibial medial. Então ele vai vir aqui de fora para dentro. Então aqui é a origem dele no fêmur e aqui a inserção dele na tíbia. O ligamento cruzado anterior, ele é o ligamento mais rompido do joelho. Por quê? Porque perceba que ele é mais fino do que o ligamento cruzado posterior. E ele exerce diversas funções. Quando a gente está na marcha, quando a gente dobra o joelho, então ele é mais tensionado, ele suporta mais carga do que o ligamento cruzado posterior. O ligamento cruzado anterior, ele fica torcido aí no joelho. Como que funciona isso? Ele tem dois feixes. Um feixe chamado anteromedial, que é esse aqui, e um feixe chamado posterolateral, que é esse mais lateral aqui. Então ele tem dois feixes. Esses dois feixes ficam torcidos. Para quê? Para dar mais resistência ao ligamento cruzado anterior. E verifica que o ligamento cruzado anterior, ele é muito mais longo do que o ligamento cruzado posterior. Isso também aumenta o índice de lesões dele aqui. Ele é muito mais longo do que o ligamento cruzado posterior. Então ele é cerca de 30% mais longo do que o ligamento cruzado posterior. Então ele se projeta dessa forma, do cônjulo lateral do fêmur para o cônjulo medial da tíbia. Aí ele se projeta anteriormente ao ligamento cruzado posterior. E a função desse ligamento cruzado anterior é, ele evita a hiperextensão do joelho. Tem gente que acha que quem evita a hiperextensão do joelho é a patela, mas não é não. Então, o ligamento cruzado anterior é o ligamento cruzado anterior. Mas como ele tem dois feixes, um anteromedial e um pósterolateral, esse feixe anteromedial aqui, ele é o feixe principal que limita a hiperextensão do joelho. Por quê? O feixe pósterolateral vai limitar também a hiperflexão do joelho. Então o ligamento cruzado anterior, ele limita tanto os movimentos de hiperextensão quanto os movimentos de hiperflexão. Só que ele é mais ativo no movimento de hiperextensão, tá? É na parte onde ele está mais tensionado, beleza? Por isso que algumas rupturas do ligamento cruzado anterior se dão na hiperextensão do joelho. Não sei se você viu, mas a lesão do Ibrahimovic, do Paris Saint-Germain, quando ele pulou e caiu o joelho dele, hiperestendeu e ele rompeu o ligamento cruzado anterior. Tá? Então por quê? Porque o ligamento cruzado anterior é o principal ligamento que evita a hiperextensão do joelho. Então quando você está com o joelho totalmente estendido, quem está limitando esse movimento é o ligamento cruzado anterior. Ele limita também as rotações do joelho e ele evita a anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. Tanto que o teste de gaveta, o que a gente faz? A gente faz uma flexão do joelho, tá? 90 graus. Se você for fazer o teste de Lachman, você faz a 30 graus. Então necessariamente, para você verificar a integridade do ligamento cruzado anterior, o joelho tem que estar ou em flexão de 90 graus ou em flexão de 30 graus. Por quê? Porque quando ele está totalmente estendido, os cóndulos femorais e tibiais, eles estão em congruência máxima, tá? Então você não consegue verificar alterações dos ligamentos com o joelho totalmente estendido. A partir de 10, 20 graus de flexão, você já consegue tensionar esses ligamentos. E aí fica mais fácil de você movimentá-lo. E aí quando você faz essa gaveta para frente, que é o que a gente faz nos testes de Lachman e da gaveta anterior, você verifica o deslocamento ou em rotação ou a anteriorização da tíbia em relação ao fêmur, que é o que a gente vê quando o ligamento cruzado anterior está rompido. Beleza? Por quê? Porque ele evita a anteriorização da tíbia, a hiperextensão do joelho e movimentos rotacionais excessivos dessa articulação. Então para você romper o ligamento cruzado anterior, que é o mais rompido do joelho, ou o cara caiu com o pé fixo em hiperextensão e aí rompeu o ligamento cruzado anterior, ou, o que é mais comum, ele está com o joelho dobrado, fixo, e aí faz uma rotação externa, porque ele é um grande limitador da flexão interna, da rotação interna, tá? Porque assim, ele limita as duas rotações, só que a rotação interna é a que ele limita mais, tá bom? Então movimentos em pé fixo, flexão e rotação externa do joelho também rompem o ligamento cruzado anterior. Ou seja, qual que é a lição que a gente tira do LCA? Ele fica mais tensionado na hiperextensão do joelho e na rotação externa, beleza? Então esses são os movimentos onde ele fica mais tenso, tranquilo?